Mais uma partida entre Arlindo e Petrônio Petrônio e Arlindo Ao vivo e ao vivo Preneta Ô irmão, você é cara, bota no cantinho lá Bota o presidente pra mim Eu quero que você marque Eu quero que você marque Como é que é? Três agora, né? Eu só tenho um presidente Vamos, dois, dois. Um, três Bota mais um. Bota quatro Bota dois Bota quatro aqui embaixo Petrônio e Arlindo Petrônio e Arlindo Petrônio e Alvinda Betro no Brasil Ao vivo para o Brasil Pouquinho de corteiro de jogar, velho? Bem pouquinho! Boa lá, Zé! A gente não tá bom aqui não, velho? Jogar vivo! Bem jogado! Bem treinado! Lá no palameiro! Vai pro mão! Ó, quantos outros dele tá? Bota aqui ó! Marca aqui pra mim, bota! Jogo pequeno! Pestrônia lindo! Tá vivo! Jogo bem jogado! Calma! Vou mostrar pra todo o Brasil aqui, no bar do Petronio uma sinuquinha! Uma sinuquinha no bar do Petronio! Vamos, né? Vamos jogar uma sinuquinha! Vamos curtir o canal! Sinuquinha do Arreiro! Nosso amigo Zé Barrosa! É nóis, Alindo! Gosa aí ó! Gosa! Alindo de Petronio! Ao vivo! Gosa! Peraí não, eu tô aqui no recanto! É corta agora, corta agora! É! Peraí não, doutor, 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 doutor! Dá um pedaço desse limão aí pro mim! É isso aí, tá gostoso! Tirar a garganta aí não! Tirar a garganta até a primeira raça benta! É mais uma, velho? É! Dá um pedaço de limão aí pro mim! Pode! Tem um pedaço de limão aqui, pô! Quase! Quase! Tá batendo muito de bola aí! Ó! Tá batendo fora tudo agora! Tinha três! Ficou! 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 Tinha um forte! Quer mais uma Zé? É! Tira mais um pedrônio! Jogo bem jogado! Um jogo lindo! A gente tá pago óh, petrônio! É o jogo! Jogo bem acertado! Bem jogado! Tinha gente! Ai gente! Pertrônio é lindo! É! Ele jogou uma bola muito bem jogada agora! É o Petrônio. O Petrônio é lindo. Não vê que acontece a lugar dos Petrônios. Errou o Petrônio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Eu vou para dentro. Eu vou para dentro. Eu vou para dentro. E olha. Bota lá dentro. Ao fundo, é lindo. Olha, olha. E olha. Olha, olha. Olha especial. Que legal! Que legal! Parecido com o Limão! Você viu? Uma bola beijada! Carrabando! Vem, pô! Vem tentando, hein? 5 lé, né? Não é nada! Pô! Legal! Calma aí! Vou tomar um aqui pra melhorar! Hehehe! 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 Eu, Zé! Vamos andar daqui a pouco, vamos andar mesmo! Aí eu já tô lá! É lá, mano!